Pessoa, essas são as acusações atribuídas a uma mulher de 34 anos presa na tarde de ontem no bairro de Zé Pinheiro, lá no Zepa, na Rainha da Borborema. Contra a investigada, havia dois mandados de prisão preventiva. Esse duplo homicídio, que ela responde, ocorreu no mês de abril do ano passado dentro de um bar. A acusada, ela matou um casal com golpes de facão após uma briga. O delegado Ramírez São Pedro deu mais detalhes sobre a prisão. Vamos ouvi-lo. Foi presa uma mulher de 34 anos, contra a qual havia dois mandados de prisão. O primeiro mandado expedido pelo crime de tráfico de drogas ocorrido na cidade de João Pessoa e o segundo mandado de prisão expedido pelo primeiro tribunal do júri aqui da comarca de Campina Grande. Esse crime ocorreu em 2013. A acusada teria se envolvida em uma discussão banal com motivo fútil em um bar localizado no bairro de Zé Pinheiro e após provocar as vítimas, deixou o referido bar retornando minutos depois com o facão e com a ajuda de mais três pessoas que teriam segurado as duas vítimas, a acusada teria executado as vítimas com golpes com o referido facão. Desde a época do crime, se encontrava foragida e foi localizada no bairro de Zé Pinheiro encontrando-se agora na carceragem da central de polícia, aguardando audiência de custódia. A mulher é braba, viu? Ô bicha braba danada, estava com o diabo nos coros. O crime aconteceu no ano passado, lá no Zé Pinheiro, e ela foi presa no Zé Pinheiro também. No mesmo local, na mesma área, no mesmo bairro, onde aconteceu o crime. Estava foragida, né? Deu ruim para ela. A gente lamenta aqui pela morte do casal, é claro, ninguém sabe o que essas pessoas acabaram aprontando uma com a outra. E fato é que a mulher estava com o diabo nos coros, foi lá com o facão e danou no outro dos outros lá. É uma tragédia, né? A gente fala assim, parece até brincadeira, mas no fundo, no fundo, trata-se de uma grande tragédia. Agora ela está presa e vai ter que responder pelo duplo homicídio que cometeu, o que é extremamente grave, infelizmente.